O que é o meu pensamento? Loucamente, nas quimeras de amor sonhando Ouço um sino a dobrar longamente O silêncio da tarde perturbando E a última ilusão vai, tristemente Meu pobre coração abandonando Eu que tanto sonhei Que fui amado Sentindo que me foge a mocidade Vou ficando só Abandonado E lutando em últimos arrancos No espelho do presente Com saudade Vejo a vanguarda dos cabelos brancos Hoje, neste canto abandonado Ilusões do meu passado E o sempre a recordar Sonho com o passado que adoro O tempo passa e eu choro Por não poder mais voltar